Fala, meu povo! Olha esse milagre acontecendo! Prime Vídeo entrou agora oficialmente no calendário de estreias do nosso canal. Fico feliz! Geralmente, a gente sempre comentou isso em outros conteúdos, geralmente a Netflix tem muito conteúdo semanal acontecendo na plataforma, porque ela está no mercado há muitos anos e ela foi a pioneira dos serviços de streaming. É, ela atocha a nossa vida com conteúdo, mas... Mas tudo bem, a gente continua nesse relacionamento abusivo aí, entendeu? A gente continua lidando com esse relacionamento abusivo. É o famoso Manda Mais Que Dá Pouco? É, só que as outras plataformas de streaming, do tipo Prime Vídeo, HBO, o próprio Fox e tudo mais, são streamings que têm estreias pontuais. Por exemplo, quando você está no Prime Vídeo, você espera que em algum momento vai chegar a temporada X de Marvelous Miss Maze, ou a temporada X de The Man The High Castle. Você acompanha alguns conteúdos ali que são originais da plataforma. Mas não mais. Só que agora, eles estão fazendo um cronograma muito legal de estreias, que inclui séries e filmes, e não só conteúdos originais, assim como a Netflix fez também durante muito tempo. E eu acho que esse é o caminho mesmo para conquistar o coração do público, né? Esse é o caminho, a verdade e a vida. A gente recebeu deles a lista do que está chegando agora em março na plataforma. Muito obrigado. Você está assistindo esse vídeo no dia 2 de março. Então, alguns conteúdos que a gente falar aqui já estarão disponíveis para você maratonar na plataforma também. Que beleza! Que legal, né? Se você acompanha a gente no Instagram ou o nosso site, coxinhaned.com.br, você já viu tudo que já rolou lá, porque a gente já colocou nessas duas plataformas esse conteúdo. Eu vou colocar aqui na descrição o link do nosso site, que tem a lista completinha do que chega no Prime Vídeo em março. E aí eu quero saber de vocês aqui nos comentários, já vai acompanhando esse vídeo e respondendo. Quais são os conteúdos que você está mais animado, mais ansioso para assistir na plataforma? Boa! Bora lá, Pondamente, que tem conteúdo original sim, tá? Quem acha que é só conteúdo de terceiros, está muito enganado, queridinho e queridinha. Tá bom. Ah, lembrando, já deixa seu like nesse vídeo aqui e já compartilha com seus amigos que ficam Mas tem coisa boa no Prime Vídeo? Já compartilha com essa galera. Tem gente que fala que o ano só começa depois do carnaval, Então toma conteúdo aí. Toma conteúdo. Agora começa a sua maratona. Agora é eles que lutem. Vamos lá. O primeiro conteúdo, que é em março que estreia, mas não tem data divulgada ainda, se chama Soltos em Floripa. Eita! E é um reality show. Cara, olha só. Olha essa galera, né? O reality reúne oito jovens de diferentes lugares do Brasil em uma casa de praia exuberante em Florianópolis, onde juntos embarcam em uma jornada repleta de festas, brigas, dramas, diversão e relacionamentos. Eita! Eu não sei se vocês sabem, mas lá no Prime Vídeo tem todas as temporadas de De Férias com o Ex. É isso que eu ia falar. Que é o reality da MTV, que é a novela de todo brasileiro são. Entendeu? Porque aquilo ali é uma treta constante. Aquele reality show. Exatamente. E é muito sucesso na plataforma do Prime Vídeo. Então eles decidiram criar uma versão deles, misturando alguns conceitos de reality show. Mariana, gostei. Porque Pabllo Vittar, Panda Mendes, comentará esse reality show a cada episódio, assim como aquele outro reality show que eu esqueci o nome que a gente assiste. Terrace House. Terrace House. Eita. Que é um reality show oriental, né? Asiático, na verdade. E tem pessoas acompanhando e comentando enquanto assiste as tretas da casa. Então é um reality make misturando vários conceitos. No final do ano eu já tava gravando essa série. E a gente foi ver uma entrevista do Pabllo Vittar sobre essa série. Sim. Esse reality show. E ele falou que é muita treta que acontece. Ele disse que é... É muito surpreendente, assim. É. E aí eu lembro que lá na coletiva, que tava Pabllo, perguntaram assim, ah, se você fosse definir Soltos em Floripa com uma música sua, qual seria? E aí ele cantou Amor de Kenga. Ele falou que é a definição desse reality show. Eita, que todo mundo vai se pegar, vai ser uma doideira. Enfim, se você curte reality show, Galera aí que tá assistindo Big Brother, Amor às Cegas, The Circle, galera que não para de assistir reality show na vida, já reserva um cantinho aí do seu março pra assistir Soltos em Floripa. Boa, boa. Próximo conteúdo é 000. Eita. É um conteúdo original do Prime Video, estreia no dia 6 de março, e a sinopse é a seguinte. Baseada no livro de Roberto Saviano, a série revela um carregamento de cocaína contrabandeado da América do Sul para a Europa, mostrando quem são os personagens desse tráfico internacional e suas conexões com a economia formal. É tipo narcos. Só que com mais conteúdo. Só que de outra pessoa. Roberto Saviano. Entendi. Mas é pra quem curte esse estilo policial e investigativo, com drogas e cartel e nananã, 000 é a sua pedida. É um programa perfeito para você. Próximo conteúdo é Making the Cut. Making the Cut. Primeira temporada estreia no dia 27 de março. Apresentada por Hyde Klum e Tim Gunn, a série irá reunir 12 talentosos empreendedores e designers do mundo inteiro para competir pela chance de tornar a marca deles a próxima sensação global do universo da moda. Caraca, quem tem muito esse tipo de conteúdo assim é aquele Discovery Home and Health. que tem esses realities de empreendedorismo. Ah, tem o Sharp Object também. Sharp Object é da HBO. É. Shark Tank. Eita, hein? Tem o Shark Object. Os objetos do tubarão, entendeu? É tipo você conhecer a casa do tubarão e tudo mais. Pode seguir com esse vídeo. Mas tá tudo no mesmo estilo. E tem do Roberto Justus também, como é que é o nome? Isso, o Aprendiz. É meio que reality de empreendedorismo é sempre bom para quem é empreendedor, né? Exato. Quem gosta de empreender. E aí, pano, antes... Papapapá, papapá, 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 papapá. Nosso coração fica até mais quentinho de saber que agora a gente tem um lugar à distância de um clique para assistir as nove temporadas de How I Met Your Mother. E hoje, se você for lá, já está tudo... Já está disponível. Lembrando que há três anos atrás, How I Met Your Mother saiu da Netflix e deixou um vazio no coração de todos nós. É. Foi isso. A Netflix preferiu Friends. Entendeu? É. Ou não perdeu, né? E não perdeu outro. Mas, para você que gosta de assistir aquele episódio do abacaxi repetidas vezes... É, da abóbora safadinha. Ah, abóbora safadinha no Halloween é sempre bom. Ou então, assistir quando você está com o ranço do mundo, aí você coloca Ted Mosby na sua frente. E aí, esse ranço... Ah, extravasa, sabe? Passa para outra pessoa. Exatamente, é sempre bom maratonar How I Met Your Mother é sempre maravilhoso. Ou, melhor dizendo, Legend... Wait for it. Barry. Ai, eu amo How I Met Your Mother. Eu vou maratonar com certeza. Trezentas vezes. Ah, uma nova estreia chega também agora, em março, no Prime Video, que mexe com o meu coração. É. Porque eu sou fã desse povo. Fofoqueira. Porque a Cris é fofoqueira. Não sou fofoqueira, mas eu sou fã dessa galera nível, pelo amor de Deus. Eu queria muito ser uma Kardashian. Eu queria muito. Vai chegar no Prime Video, quer dizer, já chegou, quando você estiver vendo esse vídeo, as oito temporadas de Keeping Up With The Kardashians. E, Cris, se você quiser ver... Eu quero muito ver. É um problema totalmente seu. Eu sei. Porque a gente não tem tempo para assistir Keeping Up With The Kardashians. Não sei em que momento eu vou assistir. Eu não sei nem falar. Keeping Up With The Kardashians. É maravilhoso demais, gente. E, assim, eu já assisti salpicado. Eu nunca assisti... Fala rápido, três vezes. Keeping Up With The Kardashians. Keeping Up With The Kardashians. Eu keep in up with The Kardashians. Boa. Minha cabeça ficou, tipo... Sai do sangue aqui, igual Eleven. Eu estava... Elevenzando aqui. Bom, essas oito temporadas, para quem não conhece, Kardashians é a família mais rica de socialites poderosas do universo. E nem sempre éticas, nem sempre corretas, nem sempre belas e formosas. Eu estou aqui julgando, mas eu sei que tem uma galera que assiste a gente que adora. É muito bom. Se você gosta, deixa nos comentários para a gente saber quantas pessoas gostam. É treta sobre treta. Para quem gosta de reality show, é muito legal. Elas são, tipo, sei lá, as originais do rolê de reality show familiar. Tem também a partir... Quer dizer, já está disponível agora, quando você está vendo esse vídeo, as oito temporadas de Psych. Eu nunca ouvi falar dessa série. É, eu também não. Mas é o seguinte. Um consultor é contratado pela polícia depois que ele os leva a pensar que possui poderes psíquicos que ajudam a resolver crimes. É tipo Medium. Lembra da Patricia Arquete? Sim. Só que com menino, basicamente. Medium. E também chega a terceira temporada de This Is Us. Para quem estava esperando e não tinha Fox Premium, está aí. Está aí. Disponível já no Prime Video. A gente está assistindo e fazendo live de qual temporada? A quarta? Quarta temporada. Ai, passa tão rápido, gente. Passa muito rápido. Era uma criança. Tem também as oito temporadas de Will & Grace. Recentemente rolou um revival da série e muita gente não tinha assistido na época antiga em que passava na televisão e piriri e pororó. Mas agora você pode assistir Will & Grace e eu, como fã original da série lá das épocas de televisão, recomendo muito que é muito engraçada. Não sei se algumas piadas estão datadas demais. Tenho medo dessas coisas acontecerem. Mas fica aí a dica para quem curte séries mais antigas. Dia 13 de março estreia Threadstone. A primeira temporada dessa série. O projeto Threadstone, criado pela CIA, que deu origem ao super espião Jason Bourne, volta sua atenção para um novo protocolo. É o mesmo projeto que deu origem a Jason Bourne. Nosso querido Jason Bourne. Ah, bem legal, né? É uma série meio de... É porque o Jason Bourne faz parte de um projeto secreto do governo. Sim. E aí... É o projeto que deu origem a ele, só que vai dar origem a outros agentes, outras coisas assim. Enfim, para quem curte esse estilo. Também chegam alguns filmes na plataforma do Prime Video esse mês e eu achei todos muito interessantes. Para quem curte sempre... Ah, hoje eu não quero a fim de maratonar nada. Queria ver um filme, tomar um vinho e ir dormir. É isso que eu queria fazer da minha vida? Dá uma olhada no que você vai poder ver no Prime Video. A Bela e a Fera, Chega na Plataforma, Lord of the Rings, As Duas Torres. É o meu filme preferido. É uma mistura de título que eu fiz aqui. O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Sim. É o seu filme favorito? Do Senhor dos Anéis é o favorito. Acho que de todo mundo, né? As Duas Torres? Não. Tem uma galera que prefere o primeiro. É? Nossa, eu acho o primeiro entediante às vezes. Quer dizer, o começo do primeiro é muito bom e o final do primeiro é muito bom também. Mas o meio é meio... Gente... O meio é meio meio. O meio é meio meio. Também vai chegar na plataforma esse filme Resiliência, Rafinha Alcântara. Eu sei que o Prime Video tem bastante conteúdo relacionado a esporte. Séries esportivas, séries de futebol e tudo mais. Então, pra quem curte esse estilo de conteúdo, fica aí a dica. Também chega o último Caçador de Bruxas. Esse filme não era do... Vin Diesel. Do Vin Diesel? É, não é? Acho que é com o Vin Diesel. Esse cara é o Vin Diesel da foto? Não é? Gente, que diferente. Nunca vi. Eu pensei que... Mas não tem um filme daquele cara que a gente não gosta? Nossa, o Nicolas Cage? Isso. Não, gosto desse filme. Mas o filme não é o último Caçador de Bruxas também? O nome? Não, acho que é outro. Acho que é Caça às Bruxas. Ah. Não lembro. É 50 Tons de Liberdade, pra quem gosta de Christian Grey e na chassa. Quem gosta de tomar um vinho e não dormir depois de assistir o filme? Não é? Já vê aí os 50 tons de cinhos e aí é com vocês. Eu não falo isso. O poder é de vocês. Também tem The Post com a maravilhosa Mary Street. Ai, esse filme é muito bom, gente. E ela é muito incrível. Então fica aí a dica pra vocês. Me soma esse filme que é do mesmo criador de hereditário que estraga a nossa cabeça. Literalmente. Tem cenas ali em que cabeças são estragadas literalmente. Mas é um filme que confunde a gente, mas é muito bom, tá? Eu gostei muito desse filme, de verdade. Esse filme é bom mesmo. Ele é louco. Louco. Não espere uma linearidade narrativa nesse filme, mas ele é muito bom. Chega também na plataforma Mowgli, o da Disney mesmo, o live action da Disney. É, mas o da Netflix meio que estragou esse filme. Não é? Panda Mendes acha isso, que o da Netflix é melhor que o da Disney. Não é? Não é? É. Ladybird, da nossa querida Xoxa. 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 Muito bom mesmo. Muito, muito bom. Tem trama fantasma. A gente já viu esse filme, trama fantasma? Não. Porque eu olhei pra cara dele e aí eu pensei que... Foi o filme que a gente não viu do Oscar passado. Não vimos, né? Não vimos. Precisamos ver. Tem esse filme aí, Truth or Dare. Cruzes. Não vou ver nunca na minha vida. Não, coisa horrível. É absurda essa cara da menina, né? Cruz credo. Mas tá lá, né? E Driver, com o maravilhoso Ryan Gosling, que a galera ama e analtece. Eu não vejo graça nesse sujeito. Como assim, Cris? Vejo graça em Ryan Gosling. Lá lá, além de Cris. Você não tá ajudando o Ryan Gosling. Na verdade, a única coisa que o Ryan Gosling fez de sucesso pra mim foi Diário de uma Paixão. Ah, mas você também. Depois disso foi Ladeira Baixo. Mentira, eu sei que a galera ama aí o Ryan Gosling. Conta aí pra gente o que você quer muito assistir no Prime Video. Lembrando que a plataforma também tem outros conteúdos originais, como a série Hunters, que chegou esse mês agora de fevereiro, com o Al Patino, com o Percy Jackson e o Ted Mosby. Olha que coincidência. Ted Mosby falou, ah gente, já que eu cheguei, vou trazer minha galera de Ryan e a chamada junto comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente fez um videozão, um doc comentário. Doc comentário. Olha! Doc comentário que fizemos. Eu gostei, eu gostei. Eu vou deixar o link aqui na descrição, a gente comentou tudo sobre a primeira temporada de Hunters, que já entrou no nosso coração como a queridinha de 2020. É. E tem outros conteúdos também na plataforma, como Marvelous Miss Maisel, The Man in the High Castle, Mr. Robot, Carnival Row, muita coisa gente, eu vou esquecer, óbvio. Modern Love, eu vou esquecer de tudo. Mas tem um monte de coisa legal lá na plataforma, vai lá conferir. Eu vou deixar o link do Prime Video aqui na descrição também. Que beleza! E se você quiser mais vídeos sobre o Prime Video, comenta aqui falando o que você quer que a gente assista da plataforma, o que você quer que a gente veja lá, que a gente quer comentar aqui. Porque estamos suscetíveis. Queremos ver outras coisas, queremos sair da nossa bolinha. E toda vez que muita gente comenta uma série, ou tem muitos comentários sobre uma série, a gente pula a ordem das prioridades. A gente vai priorizando. Das prioridades. Comenta aí o que você anda assistindo pelo Prime Video, que a gente quer uma recomendação sua também. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!